Então, gente, esse é um dos trabalhos mais bonitos que eu já fiz. Estou apaixonado, é um trabalho muito bonito. São três campos de força para a Dona Maria Padilha da Sete Crozelhadas, tá? Trabalho muito forte, muito bonito. Feito com muito amor. Eu tenho certeza, certeza, que vocês vão conseguir o que foi pedido, tá? Parabéns. Sei que vai dar certo. Tenha fé e acredita na Dona Maria Padilha da Sete Crozelhadas.